Nunca! Eu agora na cidade, eu quero fazer coisa que na Roça eu nunca pude fazer. Tem razão, o senhor é um marido muito fiel. Também não vamos exagerar, não vou dizer que eu seja assim uma maravilha, né? Mas, sabe como é? A gente é homem, um dia eu posso sofrer a influência do meio. Mas, por enquanto, graças a bom Deus, eu estou inabalável. Ah, compreendo. Para quem você está telefonando? Para o Caipira, eu vou dar um trote dele. Coitado. Como vai, amor? Tudo bem? Quem está falando? É a Filoca, meu anjo. Não, você não me conhece, mas eu... Eu não conheço ninguém com esse nome. De agora em diante, vai ouvir sempre. O quê? Gostaria de me conhecer? Claro, seria um prazer. Sabe, a sua voz me agrada muito. Parece que o destino está ajudando o nosso encontro. Marina, vem cá. Como é que nós podemos fazer? Vai ter um baile de máscara fabuloso. Poderíamos nos encontrar lá. No clube? Sei, sei. Eu já estive lá várias vezes. Quer dizer, então, que eu tenho que ir fantasiado? Claro, pois o baile é de máscaras. Não, eu quero que você leve um amigo, porque nós vamos em duas. Tenho. Espere um momento que a minha amiga vai falar com você. Alô, benzinho. Então, estamos combinados? Vou de capa vermelha com bordados prateados e um leque de plumas brancas. Minha amiga... Capa azul e leque de plumas pretas. Vai ser bárbara, não acha? Então, eu vou levar um grande amigo. Meu sogro. Que sem vergonhas! Já estou até arrependida de ter vindo para a cidade. Não chora, mãe. Eu tenho um plano excelente. Quem vai a esse baile somos nós. Hã? Nós? Cruz credo, Marina. Você tem coragem de falar uma coisa dessas? Isso mesmo. Então, amanhã vamos providenciar as fantasias. Você sabe que eu estou quase, Gino? Não, não, não é por causa dessa bobagem de mulher, não, que você está pensando já. É só para ver como é que funciona aquilo lá. É que é pecado, é, hein? Que nada! Uma brincadeira à toa, brincadeira inocente. Ninguém vai ficar sabendo de nada. Vamos fingir que não sabemos de nada. Não vai dar certo, Marina. Se eles veem a gente no baile, desce além de nós. Não, não tem perigo, não. Vamos fantasiadas. Eu, de capa vermelha. E com um leque de plumas. E com um leque de plumas. E com um leque de plumas. O que é isso? Trocou de fantasia? Roubaram a minha fantasia e eu me desapertei com essa. Vamos embora daqui antes que eu estou na parede. E depois isso aqui não é lugar para namorar mesmo. A claridade está na vó. A gente está lá doendo em nós. Vamos embora daqui. Aqui não dá para... Vamos embora. E para onde é que nós vamos? Nós podemos ir lá para a nossa casa, mas é numa condição. Qual é? A do tecido com os ars vendado. O que é esse negócio de ars vendado? É tapado? É tapado, sim. Porque a nossa casa, o caminho ainda é segredo. E lá também a gente tira a máscara, né? Então vamos depressa que o negócio aqui está perigando, gente. A do tecido com os ars vendados. A do tecido com os ars vendados. Agora podemos conversar. Mas, Pampo, conversar... Conversar só? Só conversar? Não, só conversar não dá. Eu queria... Não, eu nem sei. Eu queria beijar você, mulher. Porque para conversar só eu converso lá no armazém do Sr. Virgílio. Eu converso lá em casa. Eu sei, meu bem, que você gosta muito de conversar. Mas com quem você mais gosta de conversar? Com a sua querida mulherzinha. Falando a minha mulher estragou tudo. Ah, Cristóvão Colombo. Nós estávamos com uma conversa tão poética. Mas por que, ué? Porque você estraga. Agora nós estamos aqui numa poésia, conversando de amor. Você vem lembrar da minha mulher, aquela porcaria que está lá em casa, aquela recaída do diabo lá. É, os homens gostam muito de falar das esposas. Desculpa, eu não estou falando mais da minha mulher, bem. Comprenda. É que... Sabe o que acontece? Nós não se dá bem mais. É uma mulher ranzinha, uma mulher que engordou muito. Engordou. Não engordou nada. Ela desbarrancou tudo. É uma mulher que está tudo desbarrancada, toda assim, cheia de... Naquela gordura sobrando, assim, derramando para baixo. Não dá mais pé, né, bem. Agora, não sei. E tem um cheiro de cebola desgraçado. Não aguento. Tem um cheiro de cebola nela. Você quer dar um beijo em mim com todo amor? Diferente daquele que você dá na sua esposa? Quero, bem. Então chega pra cá que eu vou tirar sua venda. Tá bom. Vem? Pô. Vem? Estica o beijo, eu estico o meu. Assim, quando encontrar, você vai ver que sensação maravilhosa. Já está esticado. O beijo. Bastante beijo. Estica o beijo que eu lembro de uma feijoada. Vem. Vai. Que chora? Os anjos. Todos os anjos. Louvai a Deus para sempre. É de manhã, vou trabalhar.